O torcedor do Atlético não tem um dia de paz, né cara, depois daquele resultado horroroso contra o América Mineiro. Sai a informação hoje no jornal Record de Portugal, que o Benfica, clube, acho que português com a melhor condição financeira em relação a esporte, em relação a Porto, em relação a Braga, então um clube com capacidade de fazer um grande investimento busca reforçar o seu gol, na temporada passada o gol do Benfica foi ocupado pelo grego Odisseias Vlacodimos, que fez até uma boa temporada, mas não é um goleiro de um nível tão alto, quando precisou do Vlacodimos, tanto na reta final do Campeonato Português, quanto para contribuir ali, para tentar evitar uma eliminação na Liga dos Campeões, o Vlacodimos não apareceu tão bem, e nessa necessidade de buscar um goleiro, de reforçar, de melhorar a tua meta, o Benfica entende que o Bento, goleiro do Atlético, para mim o melhor goleiro do futebol brasileiro, é o favorito dos portugueses para ser esse reforço do Benfica, e que contatos entre os clubes já teriam até sido feitos, do Benfica tendo demonstrado o seguinte interesse, que é trazer o Bento para cá. A gente vai falar tudo sobre o assunto, questão de mercado, questão de vale a pena negociar o Bento, existe alguém que entende que negociar o Bento faz algum sentido para o Atlético, e outros aspectos que a gente pode falar desse interesse, que já virou sondagem, que pode virar proposta, que pode virar uma negociação. Mas antes, lembrando de vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, muito importante isso, e cara, pedir para vocês comentarem aqui nos vídeos, que é muito importante para o YouTube perceber que a gente está entregando um conteúdo que gera engajamento a parte de vocês, que vocês optam em participar do nosso conteúdo. Então deixa qualquer comentário aqui embaixo, que está valendo demais, aqui nessas barras pretas vocês têm o grupo de membros do canal, o valor das mensalidades, existe mensalidade SAF, membro resenha, cada um com um valor diferente que cabe no seu bolso, com certeza absoluta, então convido para você fazer parte da nossa comunidade. E lembrando que esse canal é patrocinado pela KTO, aposto com o código 3 pontos e ganho 20% de bônus no seu primeiro depósito, sempre com responsabilidade, mas para se divertir, para deixar o jogo mais legal, acompanhar o jogo de maneira mais divertida. Vamos falar sobre essa questão? Acho que primeiro de tudo, é normal o Bento estar recebendo consultas, propostas, sondagens do futebol europeu. Quando um jogador se destaca no futebol brasileiro, é natural que o mercado europeu observe esse jogador e entenda, pô, vale fazer uma proposta ou não vale fazer uma proposta. E a gente sabe que tudo que o Bento vem fazendo no Atlético, nos últimos meses, é muito expressivo. A gente fala aqui que o Bento é o melhor goleiro do Brasil, que tem potencial para ser um dos melhores do mundo, não é à toa. Um goleiro extremamente jovem, porque a gente sabe que o tempo de maturação de goleiro demora um pouco mais, então é extremamente jovem, extremamente decisivo, abarrotado de qualidades, com pouquíssimos defeitos. Então, qualquer departamento de scout razoável, já teria identificado o Bento como um excelente negócio. E o Benfica, que a gente sabe que é um dos clubes que mais monitoram o futebol sul-americano, a gente sabe que o Benfica é um dos clubes que mais observa jogadores pelo mundo, é a coisa mais óbvia e natural que o Benfica, ele olha para o Bento e ele fala, hum, nesse goleiro ele é interessante, hum, nesse goleiro ele faz algum sentido. Porque, assim, faz muito. E não só para o Benfica, como ano passado, outros clubes de outros mercados já chegaram procurando o Bento. Não é a primeira procura pelo Bento, mas eu acho que parece ser a negociação que o time vem com mais vontade, até pelo nível que o Bento alcançou. O Bento da temporada passada para o Bento dessa temporada, eu acho que é uma questão de reconhecimento. É um Bento muito mais reconhecido, é um Bento que já está ali no caminho da seleção brasileira, é um Bento que cresceu nesse período, eu acho que é um goleiro melhor. Então, assim, é natural que você tenha as propostas, as sondagens, enfim, as abordagens sendo de maneira mais agressiva para realmente levar o Bento. O Bento é um goleiro que a gente conseguiu produzir, que ele é nível Europa mesmo. Assim, não é nenhuma surpresa, o Bento é um goleiro nível Europa. E a gente sabe que para muitos e muitos e muitos e muitos jogadores, Portugal acaba sendo uma belíssima porta de entrada. Então, é natural que o Bento observe o Benfica e ele entenda. Pô, se eu começar pelo Benfica, fizer grandes temporadas pelo Benfica, eu posso alcançar outro clube gigantesco no futebol europeu, porque o Bento tem potencial para isso. E mais do que isso, está vendo essa camisa aqui? Você sabe quem é o goleiro do Master City, você não sabe? Você sabe quem é o goleiro do Master City, o Ederson. Atual goleiro, sei lá quantas vezes, campeão da Premier League. Atual goleiro campeão da Liga dos Campeões. Você sabe de onde o Ederson veio? O Benfica. Então, assim, você já tem até um exemplo. Você já tem até um exemplo. Goleiro de Copa do Mundo, goleiro de seleção brasileira. Então, assim, para o Bento, pensando especificamente para o Bento, eu acho que o Benfica é um belo caminho. Eu acho que o Benfica seria uma bela porta de entrada. Eu acho que o Bento é melhor que o Vlaco Dimos. Ele é melhor do que o goleiro atual do Benfica. Acho que ele chegaria, ele impactaria a Liga. A Liga de Portugal, que tem bons goleiros. O goleiro do Porto, que eu esqueci o nome, Diogo Costa, é excelente. Goleiro que eu acho que, inclusive, assumiu a titularidade da seleção portuguesa. Acho que o Bento chegaria ali para rivalizar com o Diogo Costa. Então, assim, eu espero que essa negociação não aconteça. Porque, pensando na perspectiva do Atlético, seria uma verdadeira tragédia. Pensando na perspectiva do Atlético, perder um cara que é um dos jogadores mais diferentes do elenco do Atlético, seria uma verdadeira tragédia. Pô, não tem segredo. Imagina a gente perder o Bento, cara. Imagina a gente perder o Bento. Pô, seria muito ruim, velho. Seria muito ruim, muito ruim mesmo, assim. O Atlético hoje, assim, ele precisa do Bento. É o Bento que mais garante resultados. É o Bento que mais garante classificações. É o Bento que mais garante segurança ali numa defesa totalmente estável. Então, assim, eu não sei se vai ser possível segurar o Bento. Às vezes a proposta salarial que chega é muito boa. Às vezes a proposta financeira para o clube que chega é muito boa. Mas, pensando em Atlético, seria uma tragédia perder o Bento. Ah, mas tem o Mikael, tem o Léo Link, goleiros com muito potencial. Mas fazer o que o Bento fez, chegar e assumir um gol depois de uma passagem histórica do Santos, refazer a gente sentir zero falta do Santos, pô, é muito raro, mano. Não sei se o raio ele vai cair duas vezes no mesmo lugar. A gente sabe que o Atlético tem uma das principais escolas de goleiro do futebol brasileiro. Mas talvez a gente esteja até supervalorizando essa escola, levando em consideração que tu vai achar um Bento a cada momento, assim. O Bento é um goleiro geracional. O Santos era um bom goleiro. O Everton era muito bom goleiro. O Bento é um goleiro geracional. De um nível extremamente alto. Como eu falei, hoje o melhor futebol do mundo é o futebol europeu. O Bento é nível de goleiro de melhor futebol do mundo. Fazer o quê? É a realidade. Mas, enfim, outros jogadores vão receber sondagens. Inclusive, existe contato de outro clube português pelo atacante Rômulo. É uma situação que pode se desenvolver também. Outros jogadores vão ser sondados. O Vitor Roque, a gente sabe, que está também nessa lista de monitoramento do Benfica. Até porque o Benfica, a qualquer momento, pode perder o Gonzalo Ramos. Um atacante que vem sendo muito observado por outros clubes portugueses. E isso também tranquilizando, de alguma forma, o torcedor do Atlético. É a coisa mais normal do mundo a gente ver jogadores jovens de potencial sendo monitorados por esses clubes. Basicamente, todos os jogadores com potencial do futebol brasileiro estão sendo monitorados por Benfica. Estão sendo monitorados por Porto. Estão sendo monitorados pelos principais clubes europeus que observam o Brasil como um bom mercado ali. Então, assim, também não é nenhuma grande novidade. Mas deixa a gente preocupado, né? Perder uma referência como o Benfica está longe de ser uma possibilidade que a gente gostaria de ver acontecendo. Tá bom? Tamo junto, Aracha. Peace.